Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nóis. Valeu! Vamos pro fundo, vamos pro fundo. Aqui, pô. Tá bom, hein. Achei que você queria cair no primeiro, velho. Não, tá bêbado? Não, o primeiro não é tão ruim assim, tá bom. Mano, não é que ele é ruim, mas eu não dropo ali, porque tem um problema que ele chama Peterbot. Ele é meio que o deus do game hoje em dia pro pessoal, tá ligado? Hum. Mas falam que ele cheita, mano. Mas sei lá, acho difícil o cara cheitar. Eu podia tá cheatando agora, né, velho? É que o cheater é fulgudo. Fulgurro. Nossa, tem um milhão de pessoas caindo aí embaixo, tá, bobo? Eu não tô vendo ninguém, tá? Eu tô ficando perfeito pro drop aqui, ó. Nossa, o nosso drop não tem ninguém. O dos caras tem um milhão de pessoas, tá? Mano, então já... É, vamos pegar o bot rápido e ir pra lá, velho. Claro que o Peter era cheater. Ah, ele era cheater? É, ele é. Eu sei que ele é, tipo, a última finesse, por exemplo, do Cash Gap. Ele ganhou todas as partidas, o gol que teve. Todas. O cara ganhou tudo. Ele fez 6 barra 6 win. Parece que ele tá jogando casual. Você joga e ganha. Esse cara era muito bom, filho. Ou cheatado. É, mas eu não vejo nada. Tipo assim, ele joga muito bem, né? A mecânica do cara é um fulgur completo. A parada que eles comentam muito é da mira dele, entendeu? Ele dá snipada, HS. Esse, mas sei lá, eu vejo digueira jogando, digueira faz a mesma coisa também. É, o digueira, o King. É? O cara faz muito parecido. É, é molinha, velho. Depois eu vejo que o cara vira deus do joguinho mesmo. Tem Shudon aqui, ó. Pegou? Eu já tô abatando esse bicho que vai ter aqui, já. Ah, é dois dias pra carregar com a merda, velho. Se eu for usar essa MGzinha aí, ó. Que que é ela? Eu tô com dois, já preciso dar. Pega esse gozo aqui, ó. Vou levar não? Tô. Vamos lá no drop agora, filho. Vamos lá no... Ó, mas tem um aqui, muito próximo, velho. Ó, tô andando. Tão fazendo parkour, tá? Só bota a miga. Tô vendo, tô vendo um, calma. Matei, não tem um. Bota um? Quer acabar? Vamos descer agora, não desce, pô. O amigo tá ficando... Aqui o amigo. Vem. Tô morrendo. Tô com dois bot parado aqui. Tem que ficar full, você. Bate o gozo, não tem um full. Gente voando pra cá, tá? Zugo. Peguei a paradinha d'água. Voando pra nós, voando pra nós. Vinte e quatro... Quarenta e oito, mais quarenta e oito no segundo. Mais vinte e quatro. Vou grudar nele. Mano, tá feito um white. Ô, não, shield. Já foi, já foi. Aí. O outro veio. Outro grudou em mim, calma. Give-ay, give-ay. O serve se não dá cover, tá? Ele trema logo, trema logo, vou dar dano. Ah, tá aí, meu, tá bom. Lógico, é um portátil, meu. Vou jogar. Relaxa, mano. Tem um só. Você vai levar? Usa o splash. Procação muito perto assim é o puro... É aqui que dá a merda. É tão lindo, mano. Aham, dei vinte e dois. Pegue o high, relaxa. Parenta e oito, oitenta e quatro. Sessenta. Oitenta e quatro. White, white, o amarelo tá num de vida, velho. Os dois num de vida, eu venho um pra matar. Só matar o outro. Beleza, beleza. Vou tomar um de vida. Só dar dano na cara dele. Trembala. Tá bom, ele tá embaixo, ele tá onde? Não sei, não sei. Ficou longe. Vem, matei. Boa. Pode ir pra direita dentro do gás. Tô vendo, caindo aqui, 143. Eu vou começar a matar dentro dele. Tô vendo mais não é ele. Vinte e dois. Ó, os nudes do Fortágio, tá? Tem um atrás ali, ó. Relaxa. Tá na vida já. Tô olhando ele. O amigo vai tentar dar dano, mas ele tá fora do gás, isso nem dá muita cara pra ele. Ele não consegue, ele não consegue mirar. Vinte e dois white. Vai morrer, provavelmente. Vai morrer. Tô vendo amigo. Sessenta e um amigo. Mano, eu vou ficar aqui, tá? Eu tenho um kit mesmo. Matei, matei. Eu tenho uns cinquenta de shield dele, tá? Será que eu trembala amigo dele? Não, não, não. Melhor não. Olha lá, tá guiando. Vinte e oito. Vai danando, eu tô treinando nele, tá? Só pra ele ficar com medo, relaxa. Cuidado, eu não morri, mano. Tô vendo ele. Matei, matei, matei. Maçou, maçou. Peguei o loot. Eu tenho um kit, tem Fortátil. Não, eu consigo perder a vida dentro da água, cara. Eu tenho um bagulho da água. Eu tenho perdido a minha vida dentro da água, cara. Não, mas tem um Fortátil. Você tá precisando de Fortátil? Não, deixa que eu vou lá e busco, velho. Tá comigo, ó. Tá comigo, tô levando. Tá contigo? Beleza. Ó, descendo da montanha dois ali, ó. Três com a três, tá? Vou dar dano. Dá dano. Ah, posso levar também, tá? Quarenta e oito. Vinte e sete. Um safe. Ele perdeu o shield dele, viu? Ó, tá lá embaixo. Quarenta e oito, você tem que ir de dois. Tá grudando na nossa frente. É uma jogadora difícil. Olha minha frente, minha frente. Vinte e dois. Tá vindo pra mim. Atrás de pau aqui. Ai, foi embora lá. Tá correndo lá. Acabou o teste dele. Tá levando o portátil, meu? Eu tô com um, tô com um. Tá com quantos? Consegue levar mais um? Ou juntar com o se quiser, tá? Ah, junto com o meu. O meu junto também. Deu pra ele, tá? Tá, tô pegando. Ó, já é pra direita. Ó, tira direito, tá? Não tem. Dá pra não é parar nesse galão de shield aqui, ó. Vou gastando os dash, tá? Gasta você, não vou gastar não. Ó, achei cura-cura. Vou levar. Pode gastar não. E dropa aqui. Agora o jogo vai dar uma calma. Ó, deixa eu ter um tiro aí na frente aí, velho. Caralho. Mano, vou esperar você que pode ter gente aqui, tá? Não, eu não sou quase o gol. Solo. Vai dar, mas vinte e dois. Vai acabar os dash dele. Tá, eu vou grudar nele. Eu acho que ele é solo. Eu acho que ele é solo. Vem. Acho que ele é solo. Não, não, não. Aqui é o amigo dele. Sem de vida. Então, já foi. Deitei, deitei. Mais dois, mais dois. Calma, give, give. Pra que vá? Tem mais dois ali, tá? Vou finalizar, pelo menos. Quer dizer, será que o passo que eu vi era o amigo dele, tipo... E tive a impressão de ser dois? Tá, eu vou grudar aqui pra pegar info, tá? Mas não precisa vir. Lembra que eu tô sem o Bilu Bilu. Vou pegar aqui o Bilu Bilu, tá? Tá. O dash. Recuperei meu dash. Tô indo. E passa comigo. Você? Oi, hein? Eu tô estimulindo. Me fudim, hein? Relaxa, deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Relaxa. Ah, já que vem, já que vem. Já que vem. Vou bater o portátil, velho. Vou bater, vou bater. Vou bater. Um, vou bater pra aqui, vá. Amassou, amassou. Aqui, ó. Vem aqui, dá pra não ficar full aqui, ó. Mano, eu vou pegar esse luxo desse cara aqui, mim. Tô vendo isso. Tô vendo ele, ele está aqui no meu. Tem nada. Eu consei de novo, relaxa. Banana? Tem banana aqui, ó. Isso não. Tinha que eles iam me ruxar, velho. Não, mas xuxa. Ó, a costa nossa tá tendo tiro pro caralho. Aqui dentro, ó. Passa comigo os gols. Um solo, tá? Tá, tá, tá. Aqui, 100. 190, só matar, só matar, só matar. Deu bem, deu bem, deu bem, deu bem, deu bem. Tava solo não. O amigo dele grudou. O amigo dele tá... Correu, correu, correu. O amigo dele correu. Errou, errou. Ah, relaxa, mata. 44. Cof, 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 cof. Cof. Lá da onde essa porra? É da elite dentro, eu acho. Cadê o amigo dele? Dá pra ficar full aqui, ó. Vem cá, gruda. Vou botar os amigos dele aqui pro loot, tá? Reportar aqui pro loot dele, ótimo. Posso pra ele ficar full no splash, tá? Pode ser, pode ser. Ó, não, fica full. Ô, tu tem o bagulho da água também, né? Ah, mas... Tenho, tenho. Tá com caveirinha? Tá tomando. Não, zero caveirinha. Mas tem rio aqui do lado. Vamos por causa. Vem. Eu vou ficar full caveirinha agora, ó. Pronto. Dropar. Drop aí. Não pensava não, mano. Eu pegava na água. Ó, olha aqui. Esse cara foi o que te matou. O que deu o tiro, ó. Esse tipo de cara aqui é, Lory. Fora eles mesmo. Nossa, direito rotando. Aqui, eles vão embaixo, não é? Nossa, bote. Eles vão chegar em outro cara, tá? Me dropa a parada? Mais cara lá. Drop, drop, drop. Vem cá, ó. Vai ficar full aqui, ó. Faz mesmo quick. Bora, bora, bora. Aqui, aqui não é minha frente. Minha frente. Relaxa, dei 100. Dei 24, ó. É 2, é 2, tá? Tá querendo menos ou tá de boa? Mano. Você tem dash? Vai cair no teto da casa? É 2. Para eles ir para o teto? Para o telhado? Vem cá, eu bato o gol. Se não é caindo lá, não cai. Tá. Usa as caveirinhas, tá? Tem que usar 2. Meu Deus, errei a move. Consegui, consegui. Calma. Eu tô de boa, tá? Relaxa. Ai, eu trolei. Hum, eu vi um de vida o cachorro, velho. Hum, eu caí errado, velho. Matei. O outro cachorro não? O outro tá... Não, não, não. O outro tá aqui embaixo. Desce em mim, velho. Deixa ele aqui, deixa ele aqui, deixa ele aqui. Oxi, o outro tá voando aqui embaixo, batendo kit, velho. Batendo uma briga as aças aqui. Mano, eu escorreguei do raio. Morreu, morreu um aqui, velho. Morreu dois ali embaixo. Só joga solo aí para o teto máximo de votação, man. Que é o foda, velho. Prolei rage. O problema é que tinha 3 Fertati no meu loot. Ah, vão tudo morrer. Tem dois, cara? Meu Deus. Nossa. Nossa, mano. Tô safe, tá? Você tá muito bem, velho. Se eu tivesse com você, nós ganhávamos isso aqui. Tava com o desforçado. Bom, se eu lutar onde? Consegue ganhar pra mim? Cara, meu loot tá literalmente no meu cartão. Só que não dá pra ser lá, não. Mano, mas você tá muito bem, velho. Tá muito bem mesmo, verdade. Fica a cara pra esses caras. Não tem ninguém atrás de você. Meu loot tá lá do Naga, mano. Ó os caras aí. Você matou dois. Nossa, moleque. Que é isso, porra? É o O... Tem muito caro com você aí, mano. Só ignora esses, mano. Que é isso? É um monstro do Lago 10. Banana, man. Banana. Só frente. Bolinha também, você vai precisar. Cinco bolinhas, duas bananas. Rotação infinita, moleque. Só brilhar. Ó, cadê? O meu loot tá ali dentro, ó. O meu loot tá em quatro portátil, ó. Mas não vale a pena ir lá, não. Cadê os portátil? Ó, ali, ali, na sua frente. Você viu, né? Tá. Na reta, ali, ó. Mamba, não. Não tô certo, só pô. Uf, lalá. Parece até que eu morri combinado ali, velho. Ah, é. Eu tenho que, pelo menos, garantir o top 2. É, o 2-2 e eu solo, pô. É, o 2-2 e tu solo, mano. Se tu deixar esses caras brigarem, tu tem vantagem, velho. Se não fosse tu, eu tava por último, velho. Tu tem três bananas. Tão se matando, ó. Morreu um. Vou ver um. Agora um ver um. Fou dois, velho. Tá muito meado já, Rene. Boa, moleque, ó. Palmas! Tocantins inteiros pro menino. Liu, Liu, Liu. Liu, Liu, Liu. Mano, na moral, eu dificultei isso aqui, tá? Mano, aqui nós já fiz mais ponto do que da semana passada, tá? Cara, sabe o que foi o meu problema? Não, mas sabe o que é que dificultou? Eu escorreguei lá no raio e cai na porra do embaixo, velho. Mas você acredita que não foi culpa sua? Tchau. Tchau.